Nesse vídeo eu vou mostrar pra você o Buzz Lightyear da Gong, Popmart. Se você gostou desse vídeo, dê o like e inscreva-se no canal. Esse Lightyear foi lançado em parceria da empresa Gong Popmart. A Popmart é uma marca de entretenimento cultural popular da China, especializada em vendas de brinquedos de caixas cegas, que são coleções de bonecos exclusivos que vêm dentro de caixinhas. Eles lançaram muitos bonecos da Disney, de modo geral, e vou colocar algumas fotos aqui no vídeo de algumas coleções de Toy Story, que são bem bonitinhos. A empresa tem crescido a cada ano que passa e lucrando cada vez mais. Ela surgiu em 2012. A Popmart lançou o estabelecimento mais voltado para itens de colecionador, criando o Gong Studio. E o primeiro item anunciado lá no Instagram deles é o Lightyear, que chamou bastante atenção com as fotos do protótipo do boneco. Ele foi anunciado no ano passado, em 2022, mas o Lightyear só foi para as lojas em 2023. Na maioria dos sites especializados de bonecos colecionáveis, ele esgotou rapidamente, mas ainda é possível comprar ele pelo AliExpress pela própria loja do Popmart, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O preço dele era de 260 dólares. No AliExpress, o valor está saindo por volta de 1.100 reais, está dando um pouco menos de 260 dólares, e o frete já está incluso. A sua escala é de 1 barra 9, ou 1 para 9, com 22,3 centímetros de altura, e toda a armadura dele é de diecast, que é um tipo de metal fundido, que é um produto bastante popular em Hot Wheels. Eu não iria comprar esse boneco para minha coleção, especialmente por ter muitos da Mattel. E é um investimento com preço bem elevado, que a vontade de comprar acaba indo embora. Mas um amigo meu, Roberto, do canal JR Toys, comprou e ficou muito impressionado com a figura, e ele disse que entrou no top 5 das melhores figuras que ele tem. Ele ficou tão admirado com esse Laixia, que me deu aquele impulso para querer comprar. Ele insistiu muito, e de fato eu não me arrependi de ter comprado. E agradeço essa dica, e o grande incentivo dele, para que eu comprasse esse boneco. Eu não costumo comprar itens com preços cheios, normalmente sempre espero uma promoção ou outra, e é difícil eu falar isso. Mas esse item aqui vale o preço que cobra, mesmo no valor cheio. Especialmente pelos materiais e fidelidade ao personagem. Vou começar aqui mostrando a caixa, que é grande e bem bonita, com essa foto promocional do Buzz, bem bruto, e o fundo possui essa luz em alta velocidade, que é muito bonita, e está em várias caixas de brinquedos. Vou mostrar o fundo para você ver, e a capa possui um velcro, que você pode ver o que tem dentro dela, nas lojas. Vou tirar aqui da embalagem, já dá para ver o que contém nela. Esse Buzz vem com 3 expressões faciais diferentes, 5 pares de mãos, o laser externo do braço, a lâmina de laser, a arma, as asas, e a base com suporte para deixar ele suspenso. A única coisa que eu senti falta nesse modelo foi o Socks, que dá para a gente improvisar colocando o Imagine X, que eu vou colocar uma foto aqui junto, para você ver depois. A primeira coisa que os relacionadores compraram e comentam, é que esse Buzz é muito pesado, com cerca de 700 gramas. Olha esse boneco que lindo, parece que saiu do filme e foi direto para as suas mãos. É muito impressionante a tonalidade realista da cor de pele dele, o cabelo, a pintura dos olhos, e a armadura. Uma coisa que a Roberta falou para mim, é que parecia que os desenvolvedores desse boneco, parecia que gostavam muito do personagem, que eram fãs. E é algo que eu não discordo, especialmente porque esse pequeno detalhe aqui, é algo que qualquer fã de Toy Story sempre sonhou, e nunca teve em nenhum boneco anteriormente. Tanto em Toy Story quanto em Lightyear, o capacete do Buzz fica dentro da sua armadura. E é algo que os fãs queriam muito, que os bonecos fossem dessa forma também. E é a primeira vez que vimos isso. Olha que sensacional a engenharia desse boneco. Você consegue puxar essa parte para cima, e puxa o capacete. Olha o rosto desse boneco, que perfeito. E a fluidez do movimento, é impressionante. Vou fazer a troca do rosto. É só puxar. Ele tem um pequeno pino aqui, e eu vou colocar o rosto com o cabelo. Essa face com o cabelo tem dois pontos de altura, que você pode colocar aqui, puxar para cima, um, e eu puxo mais um, ele fica mais alto. Vou baixar um aqui para você ver. e mais um. Esse rosto permite, você colocar mais para cima, do que o outro. já esse rosto eu consigo puxar a face, e trocar de expressão. Aqui com os dentes aparecendo, que é igual a caixa que vem nele. Trocar de rosto aqui de novo. A articulação desse boneco é impressionante, além da cabeça aqui, que eu já mostrei anteriormente, que tem uma fluidez muito boa. Ele tem aqui no peito. Você consegue... Olha isso. Que impressionante. aqui na coluna. Olha. Também aqui na cintura. o braço ele tem articulação dupla. Olha a angulação. O braço também eu consigo puxar um pouco para frente aqui. Essa parte eu também consigo levantar aqui. O braço eu consigo tirar e colocar. Na coxa, consigo deixar nesses movimentos. O joelho também tem articulação dupla. Olha isso. Nos pés aqui, eu consigo mexer para o lado e para o outro. Essa parte eu consigo deixar um pouco mais para cima e para baixo. É um boneco que fica muito fácil. Em pé, sem nenhuma dificuldade. Para fazer a troca de mãos, é super fácil. É só puxar aqui. Eu vou colocar essa aqui que é muito clássica. Com o dedo indicador aqui. Ao infinito e além. Ao infinito e além. Olha que legal também que esse boneco tem aqui na parte da perna. Você consegue puxar um pouco mais a perna para deixar em algumas poses mais específicas. Enquanto aqui, para o ferro justamente não bater. Isso é muito legal. Muito bem pensado, de fato. Olha a diferença na altura que fica. Encaixei de volta. Foi um trabalho de engenharia impressionante. A perna também eu consigo deixar aqui esse ferrinho em algumas posições. Ele deixar um pouco mais para frente e para trás. Aqui na hora que você dobra e tal. Para algumas posições. Você consegue tirar também ele. Aqui no braço ele tem um comunicador de pulso. Vou mostrar para vocês. Outra coisa que esse base tem é uns LEDs aqui. Que para você acender você precisa tirar essa capinha. Aqui da frente. E tem um botãozinho aqui. Vou fechar. E olha aí com ele aceso. Como está muito iluminado aqui. É melhor apagar a luz para você ver melhor. Essa pilha não vem nele. Eu tive que colocar separadamente. Ele vem alguns acessórios. Que é essa lâmina de laser que está muito bonita. Essa arma. Laser externo do braço. Também tem as asas. Vou colocar ele aí segurando a lâmina de laser. E a arma também. Então a lâmina de laser você consegue colocar nas costas do Buzz. Mas você tem que tirar essa parte aqui. Para conseguir encaixar nele. Eu posso colocar tanto no lado esquerdo. Tanto no direito. Eu tiro aqui essa parte. Em amarelo. E vou encaixar essa pecinha aqui. Então eu acho que poderia ser um pouco melhor. Bastava se fosse um imã aqui. Para ficar grudado. Eu acho que seria muito mais fácil. Não precisaria tirar essa parte. Em amarelo. Eu acho que facilitaria muito. A arma do Buzz eu posso encaixar ela aqui. Do lado. Mas eu também vou ter que colocar um suporte. Para conseguir segurar ela. Aqui. Consegui. Espero que minha câmera esteja focando tudo. Tirei aqui. Aí com a arma do lado. Acho que também poderia ser de imã. Colocar essa arma ali. E ficar segurado. Essa parte também eu tiro para encaixar o laser ali externo do braço. Tirar a mão. Para facilitar. Esse laser está muito bonito. Ele tem até partes escritas nele. Em alta definição. Que você consegue ver. É impressionante. Eu vou tirar fotos aqui. Melhor para você ver. Agora eu vou mostrar as asas aqui. Como é que encaixa. Basicamente eu tenho que tirar essa parte. Daqui. Aí eu consigo encaixar. Aqui. E fecho. Consigo. Abrir. Puxo aqui. Olha que legal. O jato aqui. E você vê que ele é completamente riscado propositalmente. Uma coisa que é muito legal. Que eu não mostrei ainda. É que aqui no pé dele. Ele tem imã. Que você consegue encaixar melhor aqui na base. Olha que legal. Isso. Para o bus ficar suspenso. Eu preciso tirar essa parte aqui dele. Aí eu vou encaixar. Aqui. Encaixei. E deixar aqui. Aí eu consigo deixar ele na pose de voo. E fica bem firme. Vou mostrar a foto dele aí. Com o Alphaclash da Mattel. Para você ver. O Alphaclash tem cerca de 18 centímetros de altura. Também vou colocar junto com o da Mattel. De 30 centímetros. Também coloquei um bus que eu tenho. Que tem mais ou menos o mesmo tamanho desse. Por volta de 22 centímetros. Que é o da SEGA. Olha a foto dele aqui com os soques. Que legal. Eu acredito que no final desse ano. Em 2024. Lance o modelo aí do Hot Toys. Que são colecionáveis da escala de 1 para 6. Mas eu senti muita falta. De não ter opção de trocar de rosto. E sinceramente. Pelas fotos divulgadas. Eu acho que esse da Popmart. É bem superior. Eu tentei tirar algumas fotografias. Para você ver aqui. Para comparar algumas. Com o do filme. E fotos promocionais. Para você ver. O quão o boneco é perfeito. Normalmente nos meus vídeos. Eu sempre falo o lado positivo. E o negativo dos bonecos. E esse daqui. Foi muito difícil. Caçar algum defeito. Como eu falei anteriormente. Eu acho que a lâmina de laser. E o suporte ali. Para a arma. Do lado da perna. Acho que poderia ser imã. Que a gente pudesse. Encaixar rapidamente. E tirar. Essas peças. E outra coisa que eu notei. Mas eu não acredito. Que seja um problema da Gong. É na parte onde tem. Os três botões ali. Do peito. Do Buzz. Eles tem algumas coisas escritas. E aqui realmente está completamente liso. Eu acho que pelos detalhes. Que ele colocou em outras partes. Eles poderiam colocar ali também. No entanto. Eu pesquisei as primeiras fotos. Do Buzz Lightyear. E vou colocar aqui no vídeo. Para você ver. E realmente não tinha nada. Escrito ali nos botões. Eu acredito que a Pixar. Colocou isso depois. Já de ter passado os moldes. Para essas empresas. Inclusive. Eu percebi também. Que alguns personagens. Como o Mo. A Iz. E a Darby. As roupas também. Inicialmente não tinha algumas coisas escritas. Como os números. E outras coisas. Esse tipo de erro. Aconteceu também. Em algumas naves. Que a Mattel lançou. Que no filme. Ela tem uma numeração. Completamente diferente. Do que foi lançado. Pela Mattel. Então realmente. Eu não acredito. Que isso seja uma falha da Gong. Para esse boneco. Eu dou nota 10. Eu sei que muita gente. Não gostou desse filme. Mas. Se você realmente tem vontade. De ter um personagem. Do Lightyear. Na sua coleção. Tenta aí. Juntar um pouquinho de grana. Porque esse realmente é o melhor modelo lançado. Se você gostou do conteúdo do canal. Inscreva-se. Dê o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.